E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson Venian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. É sobre uma tecla de atalho que você tem para que você possa ativar e desativar o modo avião no seu sistema Windows 11. Vamos ver aqui qual tecla de atalho que é essa. Você vai tocar aqui nessa área e você vai procurar aí no seu teclado as seguintes teclas. Pegando uma fotinha aqui só para mostrar para vocês quais são as teclas que você vai utilizar. As teclas que nós vamos utilizar é o atalho da bandeirinha do Windows. Pode notar que a bandeira do Windows fica aí ou próximo da tecla Ctrl ou em outros teclados próximos da tecla Ctrl Fn e depois vem a bandeirinha Windows. Então você segura essa tecla da bandeira do Windows e vai na letrinha A. Quando você segura a bandeira do Windows e toca uma vez na letra A, ele aparece a central de ações com várias ações que você pode utilizar. Olha o que vai acontecer. Vou aqui ao Windows mais A, apertei e ele apareceu essas opções aqui da central de ações aqui do lado direito. Então beleza. Então quando você vai aqui no Windows A, aparece essa central de ações e você já pode acessar as opções ali que eu vou mostrar para vocês quais são essas opções. Só lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos incríveis que com certeza vão te ajudar. Eu conto muito com a sua inscrição. Estamos aí chegando próximo da meta de 200 mil inscritos e vamos chegar para que você se inscreveu e ajudou o canal a crescer. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, Windows A e quando eu faço isso e abro a central de ações, nota que você tem aqui um aviãozinho e tem um modo chamado modo avião. O que esse modo faz é assim. Quando você liga o modo avião, é para você ficar totalmente offline. Quando você liga esse modo, ele vai desativar a rede Wi-Fi, vai desativar as conexões por Bluetooth e vai fazer com que você fique offline no seu dispositivo sem ficar recebendo notificações que ficam incomodando. De repente você vai ler um arquivo, vai estudar um pouco e precisa ter mais privacidade e não quer ser incomodado. Então você vem aqui, nota que o meu está aqui com o Bluetooth ligado, mas não está conectado. Estou conectado em uma rede Wi-Fi, está mostrando o símbolo da rede Wi-Fi aqui embaixo e quando eu ligo o modo avião, olha como é instantâneo o que ele vai fazer. Então você ativei o modo avião, ele já desativa a rede Wi-Fi, desativa o Bluetooth, mostra lá embaixo que estou com o avião aqui nessa parte da barra de tarefas. E nesse modo estou com todas as redes desativadas e no modo offline. Depois o que eu posso fazer, dar um toque aqui para desativar o modo avião. As redes aparecem de novo, se você não estava com a sua rede Wi-Fi com a opção marcada para conectar automaticamente, será necessário você tocar de novo nessa área, tocar aqui na rede Wi-Fi, tocar nas redes disponíveis para que ele mostre e tocar em uma rede e clicar em conectar para que ele volte a rede Wi-Fi a funcionar. Então é assim que você vai fazer, é assim que você ativa e desativa o modo avião e esse atalho com certeza vai te ajudar. Na tela você vai ver que tem a indicação de mais vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima!